Gaúchos e gaúchas de essência e alma pura, que saciam a ser do saber na cacimba da cultura. Prepara seu chimarrão para a nossa roda de mate na voz da tradição. Porque o chimarrão, depois da grande mate virtual, do último 21 a 24 de abril, que o MTG, mais agregado a algumas instituições, lançou a roda de mate virtual pela paz mundial. O chimarrão, senhoras e senhores, passou a ser o símbolo mundial da paz. E a voz da tradição, como os senhores sabem, tem o patrocínio da Erva Mate Barão, verdadeiro sabor do chimarrão. Estamos aqui mateando durante toda a tarde para podermos prosear com grandes convidados do programa de hoje. Até que Nissan, os senhores já sabem, é a solução e meio ambiente. São os nossos patrocinadores. E a voz da tradição de hoje tem o prazer de trazer aos senhores a Cutelaria Dávila, que é a minha direita, o Cristiano Dávila e Márcio Dávila. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Voz da Tradição, que nós vamos falar hoje aos senhores como se faz uma faca. E desse sucesso, assustador não, porque quando se faz com muito amor, quando se faz com profissionalismo e quando se faz pensando lá na ponta, ou seja, no seu cliente, se faz esse trabalho maravilhoso. E isso aqui é uma pequena parte que eles trouxeram para nós podermos gravar o programa de hoje para trazer aos senhores. Mas eles são quem fazem, eles que criam, eles que têm a ideia e eles que expõem aos senhores as facas da Cutelaria Dávila. Gauchada, muito obrigado por participar do nosso programa de hoje. E me diz uma coisa, eu quero que vocês respondem à vontade. Onde é que esses gaúchos são naturais? A gente, nós somos de Tapes. Tapes. Bem aqui pertinho. Cidade de 70 quilômetros, mais ou menos, de Porto Alegre. Às margens da Lagoa dos Patos. Uma natureza muito bonita, uma cidade tranquila. Onde lá a gente tem a nossa moradia, temos a produção das nossas facas, da nossa cutelaria. Fica em Tapes, a cutelaria. Fica em Tapes. É, mais precisamente fica no quilômetro 348 da BR-116. Ah, fica na própria BR? Fica na BR mesmo. Bem lindeira, beira da estrada. Município de Tapes. Município de Tapes. Que maravilha. E quando é que surgiu a ideia? E como surgiu essa ideia? Ou se já vem de herança de família? Como é que surgiram as facas dada? Tinha em meados de 2008, mais ou menos. Agora, recente? Sim. Me vinha a necessidade de ter um negócio próprio, de montar um negócio próprio. Na época eu trabalhava como empregado, uma empresa que trabalha com produtos de arroz, subprodutos de arroz, onde tinha a ansiedade de criar uma empresa, de ter um negócio próprio, de ter um produto que a gente viesse trabalhar. Mas tu não tinha ideia do que era o que seria a faca? Não saberia nem o que era. Não, e digo que era uma ansiedade mesmo, eu almoço, porque todo final de semana que a gente se reunia, era achando um negócio, era pensando em alguma coisa, sem botar em prática, logicamente, mas sempre com foco... Sempre buscando subsídios teóricos, assim, para um dia ter um negócio próprio. Bueno, num evento musical, lá um concurso de música nativista que tem na minha cidade, que é o acampamento da arte gaúcha, passando próximo a uma correaria eu vi uma faca pendurada. E perguntei para o rapaz que faca era aquela, que marca era aquela, porque a gente como gaúcho é apaixonado por faca, porque é numa lida de campo, é numa utilidade na cozinha, é numa carneação, né? E tem, a gente traz aquele gostar da cutelaria de pai para filho. É a faca do avô que está na família. Uma faca bonita faz parte do ritual do churrasco. Sem falar da piocha. Sem falar que faz parte da indumentária gaúcha. Da indumentária gaúcha. Bueno. O Mano Velho, há um tempo atrás, tinha me dado uma faca prateada muito bonita, que eu guardei por muito tempo. É, faca essa que eu achei aqui em Porto Alegre, na zona, nós fomos em Porto Alegre há muitos anos, 20 anos, 20 e poucos anos atrás. Lachou achando? Achei, passando na rua, vi um senhor de longe, assim, passando, sabe? E eu estava no trecho dele, no caminho, e eu estou chegando perto, ele já tinha ido, já tinha desaparecido, não me dei conta. Aí eu olho uma faca prateada, as famosas, antigas prateadas, sem bainha, sem nada. Da onde me veio de regalo. Usei aquela faca com uma paixão, com um amor, durante muito tempo. Até o momento que um dia devolvi para ele. Por quê? Por que devolveu? Porque ele só usava aquela, não usava as outras. Aí disse assim, Mano Velho, eu vou te devolver porque eu não tenho que usar as nossas. Isso está certo. Me devolveu, aí tu imagina, né, Tchê? Nós, tudo para nós é muito sentimento. Tudo é muito sentimento, tudo é muita emoção. Então, a devolução daquela faca foi um momento de muita emoção. Então, tem aquela faca, está comigo, me acompanha, e vai para a família. É um barco da família. Apesar de não ser recebido por nós. Não, não ser confeccionado, não ser. Sim, sim. Mas, o sentimento está nela. O sentimento iniciou. E, Jorge, eu estou a dizer que foi isso. O sentimento pela faca, como o Márcio disse, a faca vem de família. Esse sentimento da faca é que faz com que as nossas peças sejam feitas com tanto carinho. As nossas peças sejam feitas com vocês. Fora a qualidade. Nós vamos falar durante o nosso programa, mas é de primeira linha isso. Muito obrigado. Nessa correaria, o rapaz me disse que a faca era feita, essa faca que estava vindo lá, era feita com um disco. Disco de arado, de arar a terra, um implemento agrícola. E eu fiquei com aquela coisa na cabeça, como tinha. Sempre gostei de trabalhos manuais. Certa feita, num dia dos pais, eu me dei de presente. Vai, Márcio. Um motos miril e uma amorça. Um torninho para... E comecei, e ganhei do vizinho um disco de arado, onde eu comecei a fazer a primeira faca. Na minha oficininha... Você tem um torninho, então, alguma coisa ali? Sim, comecei a desenhar naquele disco. Comecei a trabalhar, desbastar ela, fazer dentro daquele conhecimento que eu tinha. Praticamente nada, na época. Mas o Márcio sempre tem uma coisa muito interessante. Ele sempre foi muito habilidoso. Desde pequeno... Ah, já trazia essa habilidade. Eu gostava do trabalho manual. Mas é muito próprio, porque muita gente gosta e não faz coisas que realmente... O Márcio não, o Márcio bota a mão, faz bem feito. É nata. Próprio isso. Está aqui? Está aqui a resposta. Não, está aqui a resposta. Carrinhos de criança, carrinhos de... Tem essa habilidade. Sim, sim, sim. Sempre teve. Só é fez, rapaz, porque é bom a gente saber. Aí, estava saindo a faca, não estava pronta. Aí, a gente diz assim, pô, um negócio, um cavalo cruza na tua frente, encilhado, monta em cima. A faca não estava pronta. Estava presa na morsa, onde um primo foi me visitar. Maurício Lima. Isso. Muito querido, inclusive. E olha e diz assim, pô, velho. O que que está fazendo aqui? Tio, eu estou fazendo uma faca. Para a faca. Sério, estou fazendo uma faca. Então, a hora que estiver pronta, tu me mostra. Que eu vou te comprar essa faca. Mas como é que tu vai me comprar a faca? Nem sabes o que eu vou vender. Eu te compro a faca. Eu disse, mas será mesmo? Fiz um valor para a faca, finalizei ela antes de eu entregar. Mostrei para o meu irmão. Essa é uma história que eu lhe conto com os olhos imedecidos. Mostrei para o meu irmão dentro de um fusquinha vermelho que eu tinha na frente de uma borracharia. E aí eu te diria, quem não teve um fusca? Quem não teve um fusca na vida, teve uma brasinha. Está certo. Mas estando nós dois dentro daquele fusca, na frente de uma borracharia, me lembro que até chovia. E peguei aquela faca enrolada num jornal. Entreguei para ele com um cabo bem rústico, uma faca bem no estilo gaúcha, mas extremamente bruta. Sem tratamento térmico, sem acabamento. Mas ele olhou e se emocionou com aquela faca a ponto de chorou. Chorou, me abraçou e disse, mano, velho, que rica a faca que tu fez. Que coisa linda. Claro que comparado a nossas peças hoje, eu fiz em 2007, 2008. Resumindo, tudo que eu fazia ele levava para Porto Alegre e vendia. Por pior que seja, Deus o livre alguém se queixar. Alguém dizer que não está bem feito. E o interessante é que de fato eram peças bonitas, meu nomeiro. Claro que comparadas a hoje, são diferentes. Mas eram peças que agradavam. Os colegas de trabalho, pessoas queridas, amigos. Apesar da justicidade. Eu trabalhava com o meu genro, não é isso? Exatamente. Eu trabalhei com o teu genro há alguns anos. Eu fiz questão de perguntar, porque... Pois bem, não é? Não é um membro ano. O meu genro chegou com uma faca. Eu não trouxe para almoçar para os senhores. E disse assim, isso aqui é um amigo meu que está criando uma cutelaria. E eu comprei uma faca dele. Início, ele está começando e faz uma, faz outra, porque ele ainda trabalha também. E eu trouxe para tu testar, sogrão. Pela estatura que eu tenho, o genro chama de sogrão. E eu tenho a faca até hoje, uso, para preparar o churrasco, no ritual do churrasco, uma faca da cutelaria d'Ávila, as primeiras que foram feitas pelo Márcio. Nem marcadas eram. Nem marcadas eram. Não, não tinha marca da cutelaria d'Ávila. Então, eu tenho esse acompanhamento da cutelaria d'Ávila, quando eles iniciaram com o produto da cutelaria d'Ávila, que é uma faca. Mas vou deixar vocês continuarem. Continuando, comecei a fazer conta, a estudar mercado, já que a gente já tinha aquela ideia de um dia ter um negócio próprio. Comecei a buscar informações. Quantas facas eu teria que fazer para poder pagar o salário que eu recebia na época na empresa lá em Tapes, na Norsu Alimentos. Até mando um abraço para os meus ex-patrões lá, pessoas muito queridas. Vá na empresa? Norsu Alimentos. Norsu? Sim. Lá de Tapes? Isso, o seu Heraldo, Jorge Antônio e Paulo Ernesto. Pessoas muito queridas que me querem bem até hoje. Que maravilha. Vi que a faca laminada em si, ela tinha um valor não tão agregado, não era uma faca tão valorizada quanto uma faca forjada. E o produto que eu estava colocando, que eu queria colocar no mercado, não condizia com um produto especial, com um produto de qualidade. E eu comecei a estudar melhor. Comecei a estudar tratamento térmico, forjaria, acabamento. Cabos diferenciados. Trabalhamos com chifre de cervo, cabos em prataria. Trabalhamos com madeiras nobres. Todas as madeiras dentro, retirada com nota fiscal, com licença do Ibama. Sabe, material sempre de primeira qualidade. Com muita procedência, porque... Para te ter uma ideia, Elomir, chegam pessoas, pessoas queridas muitas vezes, pessoas conhecidas, em dia tu bota rabo de tatu, um cabo de rabo de tatu na minha faca. Eu disse, amigo, não botamos. Primeiro porque é um material orgânico, com o tempo ele vai dar problema, e a nossa faca, nós damos garantia vitalícia para a nossa faca, Elomir. Damos garantia vitalícia. Vitalícia. Porque é um produto que, enquanto nós vivermos, o nosso cliente vai ter uma faca dessa. Funcional. A faca que tu tem, que o Dami, o teu gelo, te presenteou, é a faca que tu vai ter para o resto da nossa vida. Eu não digo para o resto da tua vida, porque ela vai ficar. Se Deus quiser, para o resto da nossa vida, nós garantimos. E um material orgânico, não podemos. Não podemos botar um material, por exemplo, duvidoso, resina, coisas que não são de extrema qualidade, nós não utilizamos. E esse cabo aqui é de quê? Esse cabo, por exemplo, é um cabo de chifre de cervo, pedaço de chifre de cervo que vem da Argentina, com detalhes em alpaca. A alpaca é um material nobre, o cervo é um material nobre. A lâmina da nossa faca, com toda a certeza, com toda a garantia que damos, é um material muito novo. Diferente do cervo, apesar de ser um cabo orgânico de origem animal, diferente do rabo de tatu, ele cai sazonalmente da cabeça do cervo. Aí ele cai. Precisa ser abatido. Não precisa ser abatido. Não precisa ser abatido. E lá na Argentina eles têm criação em cativeiro. Sim. Por isso existe. Você se preocupa também com o meio ambiente, a preservação? A minha formação é gestão ambiental. Então a gente se preocupa bastante. A formação é gestão ambiental. Então tem que se preocupar de verdade. Tem que se preocupar. Tem que se preocupar de verdade. A construção dos nossos negócios, o Elomir, ela é baseada em quê? Em muito sentimento. Por quê? Porque começa assim, começa com uma ideia, com um sentimento, acreditamos e as coisas começam a acontecer. Tá, e eu encomendo para vocês agora, eu quero 100 facas essa aqui. 100? Tem? Tem? Que prazo para entregar? É feita de uma luma? Como é que é feita? Pronta não teremos, porque nossas facas são artesanais. Elas saem numa sequência. Nós pegamos os pedidos, montamos e criamos uma estrutura para que eles sejam atendidos. Para acelerar aquele pedido. É assim que é o trabalho. Com foco. Tá mais um foco. Pegamos os pedidos do Elomir, que é sem facas. Vamos detigar sem facas, construí-las, marcá-las. Testá-las todas. Todas muito bem testadas. Os testes são feitos como? Testes de resistência. Testamos a lâmina, logicamente. Forçamos elas lateralmente, porque nós não sabemos, pode ter uma fissura interna que pode danificar. Que não aparece. Não aparece visualmente, mas no teste de qualidade ele vai aparecer. Ela vai aparecer. O Márcio é o responsável pela produção e faz isso com um esmero muito grande. Por quê? Porque a faca tem que dar problema. O Márcio cuida a produção, cuida a parte comercial. Eu cuido a parte comercial, financeira. Sim, sim, sim. Nós temos uma loja aqui na Zona Sul, em Porto Alegre também, que é a loja La Estância. La Estância. La Estância. Nossa loja fica na Avenida Juca Batista, número 4705. 4705. E eu tenho aqui também o site de vocês, cutelariadavila.com. Isso mesmo. Acessa lá e vai ver o material de vocês. Temos uma loja virtual, que é facasdavila.com.br. Facasdavila.com.br. Nos encontram também no Facebook, que hoje em dia o Facebook é uma ferramenta... O Facebook hoje é grande comunicação. É uma rede social muito boa. Com a nossa faca, além do teste de resistência lateral, para que se tiver alguma fissura inteira, aí ela vai se denunciar. Nós cortamos um prego 19 com o gavião, logicamente, deixando ser bem claro. Aqui na frente é um fio fino, delicado. Ele não suportaria mesmo que resistente. Aqui atrás é chamado de gavião. O gavião. Essa parte de trás. Exatamente. Aqui o gavião. Com o gavião, nós deixamos... É uma parte mais grossa e que não tem fio. Exato. Um fio não cortante. Não cortante. Fio tem. Não cortante. Para um corte bruto. É aqui que o amigo vai cortar aquele ossinho inconveniente no alvo de churrasco. É aqui que se o senhor te ver embretado daqui a pouco no meio do campo, para liberar o bicho num arame, tu vai te servir no gavião da faca, porque a faca é uma ferramenta. Ela não está na cintura para bonito. Mesmo as nossas facas, com toda a modéstia que nos cabe, as nossas facas são muito bem acabadas, com uma estrutura bem funcional, facas bonitas. Para expor, para estampa mesmo, né, tia? Imagina. Tu usa uma faca da cintura com aparência. Mas tia, tu fica... E se tu arranca da faca, tu tem a praticidade do produto. Ela é uma peça de ostentação, mas antes de mais nada, ela é uma ferramenta. É uma ferramenta de extrema qualidade. Isso nós firmamos e damos garantia disso. Sendo assim, só para dar continuidade, aquela história... Quando é que vou sair da empresa e vou fazer faca? Pois é. Fazendo uma faca e outra por encomenda, que o Manu vinha de Porto Alegre, levava as encomendas, ligava para ele, Márcio, um fulano de tal que é uma gaúcha, um cabo assim, que é outro assim, e eu pegava meus horários de folga para fazer isso. Eu tenho as planilhas de eu aí, Filipe. Nós sempre fomos organizados quanto a isso. Tanto o que me fez tomar a decisão para sair da empresa foi o fato de eu abrir a planilha e olhar que eu tinha uma quantidade de encomenda quatro vezes superior àquilo que eu ganhava lá, como salário. E eu disse, não está fazendo sentido. O que eu estou esperando? Chamei meus patrões, pedi licença para eles, agradeci o trabalho e saí. Saí com uma felicidade, mas com o coração na mão, mas porque, imagina, é um passo importante a gente pega e sai do serviço para botar um negócio, é complicado. Mas sabendo que eu tinha o respaldo do Cristiano, que o que eu produzia ali, ele levava, vendia. Quando não vendia, a gente juntava algum estoquezinho para fazer algum evento, ou era fazer algum rodê, uma feira de cutelaria, porque aqui no Estado, até, se o senhor me permite entrar nesse mérito, é o polo cutelheiro do Brasil. Aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Ah, é. Sendo, vamos tomar aqui a Tramontina como a maior empresa de cutelaria da América Latina. Será que se deve isso a eles? Também. A segunda maior indústria de cutelaria do Estado, cutelaria da Ávila. Não é maior, a segunda melhor, segunda melhor. Segunda melhor, segunda melhor. Está certo. Aqui, a região de Santa Maria tem muito. É bom no março. Demais, demais da conta. Não é à toa, não é? É. Aqui em Santa Maria tem N empresas que trabalham com meio cutelheiro. E de 10 anos para cá, tem um movimento de cutelaria artesanal muito grande. A AGC, Associação Gaúcha de Cutelaria, da qual a gente faz parte, e participamos da feira de cutelaria desde a primeira edição. Com muito orgulho, né, Mano Velho? Muito orgulho. Carregamos no peito... Como é a nome da associação? Associação Gaúcha de Cutelaria, AGC. AGC. Sim. Hoje, o nosso amigo Bart é o presidente. Nosso amigo Roberto Viana. Roberto Viana. O secretário. Onde teve, é, o Cássio Selamim, também já foi presidente anteriormente. Então, é uma entidade séria, comprometida, que... Alavanca, leva adiante a nossa categoria. O que faz? Ela convida vocês para as feiras, é isso? Assim, tem todo segundo sábado de cada mês, tem um encontro de cutelheiros ali no DC Navegantes, na frente do Vitrino Gaúcho. Onde cutelheiros vão ali, se encontram, onde... Segundo sábado de cada mês, no DC Navegantes, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Porque a TV é tradição, é a cultura gaúcha para o mundo todo ver. E nós temos que ter espectador aí, do mundo inteiro. Então, é em Porto Alegre, em DC Navegantes. Sim. A partir das 10 horas da manhã, mais ou menos... Tem exposições de faxas? Sim, o mate pronto, uma conversa boa, se troca informações, se aprende muito. Eu vou visitá-lo. Comercializa, com certeza. Com certeza. Considere um convite especial aqui. Muito obrigado. Eu não sabia, por isso que eu repeti, eu não sabia. Esses encontros geram uma feira de cutelaria em dezembro, segundo sábado de dezembro. Sábado e domingo, no caso, segundo final de semana. Ah, segundo final de semana, exatamente. Sábado e domingo de dezembro, se realiza nesse mesmo lugar a feira de cutelaria, feira da faca gaúcha, faca artesanal gaúcha. É um evento de um valor absurdo. Ela é internacional, porque vem a Argentina, vem o Uruguai, vem gente lá de cima do... É internacional essa feira em dezembro. Vem gente de Brasília, de São Paulo, Rio de Janeiro, cutelheiros. Vem prestigiar o nosso evento. E aí tu imagina, uma feira com 40, 50 cutelheiros, todos vendendo facas, todas facas, imagina, cutelheiros, todas facas de um nível muito... Sim, são todas artesanais. É uma categoria muito elegante, é uma categoria muito séria, a categoria cutelheira é... E se respeitam os assuntos? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Existe um... Impera, respeita, impera. Uma ética profissional que cada um... É ética? Eu não falo em ética, eu falo mais em respeito. Cada um tem a sua, mas é que o pessoal é muito sério. Todos os amigos que estão nos vendo sabem o que eu estou dizendo, são pessoas de muito respeito, com uma condição muito sociável. Então, a AGC, a Associação Gaúcha da Cutelaria, faz esta união. Ela une esses... Cataliza, né? Exato. Cataliza esses cutelheiros. Esses artesões. Mas isso ajuda os cutelheiros. Ajuda. Com certeza. A ideia é essa de promover... A pouco nós chamamos para essa feira ali no Descê Navegantes. E isso vai fazendo com que as pessoas conheçam o trabalho artesanal de cada cutelaria. Mas, claro. E chega em dezembro, aí somos brindados com uma feira nível... Tchê, olha, eu falo com... Nós falamos com bastante propriedade. Certeza. Que essa feira de cutelaria é uma das melhores do Brasil. Puxa vida, mas... É uma das melhores do Brasil. É programa de agendar. Acabamos, inclusive, acabamos de voltar. O Márcio acabou de voltar. Foi o Márcio, o nosso primo Fernando. Esse final de semana voltaram da quarta... Quarta edição da Mostra Internacional de Cutelaria. O qual fomos exitosos, o sucesso total. Foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Vamos com o intuito de... Com a expectativa de aprender, com a expectativa de rever os amigos, de fazer vendas. Vamos, a gente trabalha, nós temos que botar o pão na mesa. Mas, em momento algum, nós pensávamos que seria tanto sucesso. Três horas antes de terminar a feira, nós não tínhamos mais peças. Fomos agraciados com o prêmio de melhor faca de prata nessa feira. Que maravilha. Faca de prata é essa que está afincada ali, não? Sim. E a receptividade, o Elomir, é o que nos deixa mais emocionados. A receptividade, como somos bem recebidos. Tanto na nossa feira de Porto Alegre, porque a diretoria da AGC são de uma elegância, de uma preocupação com todos os cuteleiros, muito grande. Com a receptividade nesta feira, que nós vamos na MIC, em São Paulo. No Salão de Cutelaria, que também é em São Paulo no mês de novembro. Na feira da faca de Sorocaba, que é por... Esse ano vai ser, acho que em junho, maio. É junho, se não me for a memória. Temos que ver. Então, todas essas feiras nós vamos, somos sempre muito bem recebidos. Por quê? Porque somos gaúchos, porque temos respeito, porque a nossa faca também é uma faca que se posiciona bem. Então, do meio cuteleiro, a AGC nos promove, nos ajuda bastante. E aqui no acampamento Farroupida de Porto Alegre, como é que foi a repercussão das facas d'ávida? Porque ali tem quatro, cinco, não sei se é marcas de facas. Sim, sim. Marcas de facas. Nem todas estão artesanais e tal, mas... Esse ano foi uma novidade. Esse ano que passou, o ano de 2014, foi uma novidade porque nós não tínhamos participado ainda do acampamento Farroupida. Participaram do acampamento especial para a Copa do Mundo. Primeiro para o acampamento Farroupida da Copa. Isso. Foi muito bom, porque nos deu uma noção muito boa do que seria o acampamento de setembro. É uma circulação de mais de um milhão de pessoas. Noção pessoal, no sentido de estrutura. Porque em público, o de setembro é absurdamente maior. Maior. É um mar de gente. Em quantidade de pessoas, né? É um mar de gente. O reflexo, logicamente, em negócios, muito bem. E vendem bem também? Muito bem. Graças a Deus, vendemos tudo. Sempre tudo. Vamos direto ao assunto. Vocês têm uma faca baratinha, uma faca cara. De quanto a quanto são as facas de vocês? Tchê, hoje nós trabalhamos com dois tipos de material. Dois tipos de material. Um é o aço carbono. Trabalhamos, me refiro à lâmina de faca. A lâmina. Aço carbono 51,60. É o que nós utilizamos para fazer a lâmina nas nossas facas. E trabalhamos com aço damasco. O aço damasco é a composição de dois tipos de aço. Um rico em carbono e outro rico em níquel. Elas oscilam de 250 reais. A mais simples. 2.500, 3.000 reais. Eu quero uma faca, essa aqui, da cutelaria Dávila, mas que tenha o timbre da voz, a tradição. Eu posso fazer essa encomenda com você? Sim. Pode fazer a encomenda, claro que sim. Quer dizer que o empresário que quiser mandar fazer 10 facas para dar para seus diretores, procure a cutelaria Dávila. Nós queremos o emblema da empresa, queremos esse aço que é o mais... Aço damasco. Não entendo de aço, mas já ouviu falar que o damasco é o aço mais... Acredito que para esse programa nós não trouxemos nenhuma peça em aço damasco. Nenhuma. De aço damasco. De aço damasco. Ela tem uma complexidade, uma complexidade muito grande. É uma faca que ela é composta com duas ligas de aço. E esses aço são dobrados. Começam com sete camadas, intercaladas. Mas uma liga rica em níquel com outra liga rica em carbono. Formam sete camadas e eles vão para a forja, uma temperatura em torno de 1300 graus. Onde ela é dobrada como uma massa folhada. Uma massa de pastel. Exatamente. Vai esticando e vai dobrando. E dá bastante trabalho. É uma faca que a revelação dela tem que ser uma revelação muito bem feita. Até para ela poder ganhar qualidade de corte aliado à revelação dela. Sem falar na parte estética que é uma peça de extrema exclusividade. Não tem... Não consigo repetir outra. Cria-se uma digital. Mas tu não consegue repetir. Não consegue. O processo é tão complexo que uma lâmina não fica igual a outra. De ter um artesanal que é cada um. Cria-se uma digital na lâmina da faca. Então a tua faca será única. A minha será única. É isso que faz ela demorar tanto a fazer e ela ser tão bem valorizada. Sim, aquela faca... Tu não tens uma faca igual a minha. Não, olha para te ver como não é igual. É isso? Pode ter uma faca dessa damasco. Mas não é igual. Pode ser uma faca dessa damasco da cutelaria da Ávila em cabo de Chiba de Cervo. Ou com os mesmos desenhos que o damasco coloca na lâmina. Algumas imagens nós vamos lhe passar aí para o senhor poder disponibilizar o povo. E eu ia te pedir isso. Vocês têm um trabalho feito de como se forjar uma faca. Sim. Nós vamos mostrar esse vídeo, senhores, agora. E na sequência desse vídeo nós voltamos a conversar aqui com o Márcio Dávila e Cristiano Dávila da Cutelaria Dávila. A Voz da Tradição de hoje, como de sempre, tem o patrocínio da Ervamate Barão, Verdadeiro Sabor do Chimarrão e da Tecnissan. A Tecnissan é a solução em meio ambiente. É uma empresa com mais de 20 anos no mercado que nos acompanha por essas feiras, por esses rodeios. É a Tecnissan que já está fazendo parceria conosco e é parceira da Voz da Tradição. A Tecnissan é a solução. 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 O violão que aguardava, num canto do ranjo. Depois nós temos assistido a esse belo vídeo de como é forjado, ou como são forjadas as facas d'água. Eu tenho uma curiosidade. Por ocasião da festa campeira do ano passado, em Viamão, vocês estavam lá, na parte do artesanato, do comércio. E eu vi, eu não lembro se era um de vocês ou quem era, era tu mesmo, cortando um ferro, uma coisa, como é que é, no gavião aqui? Sim. Cortando... Me presta aqui, por favor. Elomir, nós fizemos uma faca para o homem do campo ter ela como ferramenta. E como, em alguns casos, deixar de herança para um filho. Para isso, tem que ser uma peça que sirva para a vida inteira, que leve para a vida inteira. O gaúcho, ele não quer uma faca que sirva apenas para uma finalidade. Ele quer uma faca que, se ele tiver que libertar um animal enredado num arame, como o Cristiano já comentou, ele vai se servir para fazer isso. Para isso, nós temos dois ângulos de corte. Nós temos, próximo ao gavião, uma parte um pouco mais espessa, para esse tipo de corte pesado, para cortar um osso, para tirar a carne do espeto. E já mais à frente, um fio extremamente refinado, a ponto de pelar o cabelo. Se tu passar no bracinho, tu pela o cabelo. Que maravilha. E eu estou vendo aqui na faca de vocês também, Omar, que vocês fazem, gostaria que tu explicasse ao nosso espectador esse cabo ou contrário. É isso? É assim o nome? É o contrário? Invertido. Invertido. Nós chamamos de cabo invertido. Explica para o nosso espectador o que é esse cabo invertido, para que eles tenham conhecimento de saber como são ofeccionadas as facas dadas. O que acontece? Hoje o mercado, na sua maioria, principalmente na parte industrial, que não é o nosso caso, a nossa faca é artesanal, e a gente só consegue vender um produto com uma certa facilidade, quando tu tem um diferenciado. Não adianta tu colocar no mercado aquilo que todo mundo tem, que todo mundo faz, senão tu vai ter muito maior concorrência. Com esse objetivo, nós procuramos fazer uma faca com um forjamento diferente. E uma delas é essa aqui. Essa peça, ela é forjada a lâmina num sentido, e o cabo interiço a lâmina, que não tem nem solda, nem encaixa, faz parte de uma peça só. Quer dizer que não há perigo dela quebrar aqui, no meio, porque ela é inteira. Ela é totalmente inteira. O cabo é forjado de forma invertida em relação à lâmina, para que na empunhadura ele fique bem resistente. O senhor repare que quando o senhor pega a faca na mão, parece que o senhor está com a faca inteira na mão, e não apenas com uma espiga fina. Isso reforça bastante a lâmina e dá um diferencial no produto. Eu já vi, não de vocês, facas comuns quebrarem aqui. Sim. E a de vocês não tem esse perigo. Não tem esse perigo. De quebrar. A ilumina, a nossa faca, ela é, como o Márcio disse, é uma faca preparada para quem usa. Ah, a nossa faca é a melhor? Claro que não. Nem temos essa pretensão. A melhor faca, Ilumina, é aquela que te serve. Se aquela facinha te serve para comer uma carne, é a melhor faca. Então, nós não temos a pretensão de construirmos a melhor faca. Não. Nós temos a pretensão, temos a pretensão, não. Nós construímos a faca que serve para a mão de quem usa. É para a mão do caúcho, é para um homem do campo, é para quem vai usar ela com funcionalidade. Não é lógico que uma faca bonita, bem acabada, porque, como o Manovel disse, é uma faca para sustentar, uma faca para usar a indumentária com muito orgulho. As bainhas? As bainhas que façam vocês, meu amigo? Não. Essas sim, essas bainhas picassas somos nós que confeccionamos. Picassa porque é ponteira e bocal de alpaca. E algumas peças também de couro cru, de guasca. Encomendamos os guasqueiros, né? Os guasqueiros da região. Eu já vou perguntar para vocês sobre essa faca aqui. A telaria d'ávila, meus amigos, faz essa beleza de faca de acordo com o seu gosto. É mais ou menos isso. De acordo com o meu gosto, vocês fazem a faca. Nós construímos a faca dentro de um mix, na verdade. Nós temos um mix de produtos com cabos, tamanhos de lâmina, tipos de bainha. Dentro daquele mix, o cliente constrói uma peça que lhe agrade. Uma peça com resistência, uma peça elegante, uma peça muito bonita. Essa faca aqui é uma faca especial. De farroupilha, não é isso? Na verdade, esta peça, essa faca, é uma faca da linha farroupilha. Linha farroupilha de Piratiri. Linha farroupilha Piratiri. Então, eu queria que vocês contassem. Farroupilha, linha farroupilha. Contasse ao nosso telespectador, porque essas gaúchas e gaúchos, que têm a sua alma pura, eles querem saber cada vez mais. Porque a cultura, para eles, é muito importante. Esse é o forte do nosso programa. O que foi e o que é essa faca aqui? Tchê, Lumir, esta faca da linha farroupilha Piratiri. Primeiro, Piratiri, como todos nós sabemos, é um celeiro, né, Tchê? É uma cidade que exala cultura, exala história. Parte da nossa história. Parte da nossa história. Como foi a primeira capital farroupilha, a cidade de Piratiri, ela tem muito a contar. Tem muito a contar. E o povo de Piratiri sabe disso. Nós, do nosso estado, sabemos disso. E honramos muito isso. A cidade de Piratiri, ela tem um projeto, um projeto de valorização cultural. Cristiano Quevedo, no nosso programa aqui, disse que o resto do mundo estava em torno de Piratiri. Exato, irmão, velho. Na sua modéstia, ele caiu. Naquela modéstia dele. Tchê, inclusive, nos visitou esta semana. Esteve lá nos visitando. É uma figura. Visitou a loja. Visitou a nossa loja lá em Estância. E o projeto, na verdade, o projeto linha farroupilha Piratiri é um projeto de valorização cultural que a cidade de Piratiri tem. Nós, em algumas andanças, nós já fizemos Semana Falpilha em Piratiri, fizemos alguns eventos na cidade. Por ser uma cidade que nos agrada bastante, por ser uma cidade da nossa região, porque o Dávila, a origem do Dávila, da nossa família, é de Piratiri. Ah, é de Piratiri. É de Piratiri. Piratiri, nossos avós, maternos e paternos, perdão, perdão, paternos e paternos, meu avô materno e a minha avó materna, os dois são de Piratiri, lá do terceiro distrito. Casaram, foram embora para Pinheiro Machado, que é uma cidade lindeira ali. Próximo. Tiveram os filhos, minha mãe nasceu lá, casou lá e foi-se embora para Tapes, meu pai é natural de Tapes, onde nós nascemos e nos criamos. Então, Piratiri, para nós, é uma cidade que sempre teve muito gosto, Pinheiro Machado, então, aquelas cidades das férias. Das férias de escola, demais, dos primos, então é muito, muito, muito legal. Falando em primo, é um agradecimento especial para o nosso primo querido, Fernando Dávila, um parceiro, amigo. Um irmão, um irmão. Participa com vocês, mas faz parte da parte comercial. Que maravilha. Então, é uma pessoa que a gente pode contar muito e não tenho que abalir. Sempre conosco. Obrigado pelo convite. Continuando aqui na linha Favopila-Piratini. E eu e o Fernando, andando por Piratini, fomos fazer uma visita para um cliente. Nós já tínhamos feito um evento lá, vimos um cliente, um potencial de negócio, fomos lá visitar o rapaz e caminhando na cidade encontramos esse símbolo, o símbolo da linha Favopila-Piratini. Esse símbolo bonito, que tem tudo a ver com o Brasil do nosso estado, mas ele serviu como... Vejam que é um símbolo que tem uma elegância, um símbolo com as lanças. Vimos esse símbolo fundido em bronze e incrustado nas calçadas da cidade, no centro histórico da cidade. Este símbolo aqui, imagine uma peça, vamos pensar aí, também de um prato, menos um pouco, no chão. E um símbolo bonito desse nos chamou a atenção. No chão? No chão. Nas calçadas. Fazendo o caminho... Márcio, vou passar para ti enquanto o Cristiano conversa com o nosso. Fazendo o caminho da linha Favopila-Piratini. Caminho esse que demarca todos os pontos históricos da cidade, que finaliza, o término dele, o final, é num totem na frente do museu da cidade, que foi a casa de Beto Gonçalves. Já estive lá, conheço. Aí estávamos eu e o Fernando lá, vimos isso aqui, gostamos muito, conversamos com uma amiga nossa em comum lá na cidade, e ela nos explicou o que era e perguntamos assim, mas aí ficamos pensando, o que nós poderíamos fazer para agregar a esse projeto de valorização cultural a nossa faca? Porque faca tem tudo a ver com a cultura, ainda mais de uma cidade como Piratini, que é tão cultural. Pensamos então na faca da linha Favopila-Piratini. Aí conversando com essa amiga em comum, ela disse, olha, nos falou o nome do presidente, o nome do presidente da associação, porque tem uma associação, Amigas do Museu, Amigos do Museu, e o presidente da associação, e nos deu o nome também da diretora do museu. Fizemos contato com eles, o qual a ideia foi recebida de uma maneira muito bacana, muito emocionante, porque onde tem faca, onde tem a nossa cultura, a emoção está instalada. Mexe com o interior de você. Acertamos aquele dia, o qual ficamos muito contentes, sentamos, elaboramos a faca, ajustamos, fomos lá, formalizamos isso. É um projeto muito valoroso. Valoroso por quê? Porque esta faca, nós comercializamos a faca de 10 polegadas e de 8 polegadas. Esta é uma faca de 8 polegadas. Hoje está sendo comercializada a faca. Quando eu conversei com vocês no ano passado, vocês estavam... Estavam usando o projeto. Do projeto. Inclusive, essa faca foi lançada no acampamento Farrupina da Copa aqui em Porto Alegre. Exatamente. Posteriormente, no museu em Piratini. Em Piratini. Comercializamos, como eu disse, a AD de 8 polegadas e a AD de 10 polegadas. A AD de 12 polegadas, nós não comercializamos. Nós usamos ela para efetuar o pagamento do Royalty pelo uso da marca. Entende? Não entra dinheiro. Entra o quê? Entra uma peça. Peça essa que nós não podemos vender. Nem mesmo... A de 12 polegadas. A de 12. Nem mesmo o museu pode vender. Ele só pode doar. Uma entidade carente. Só pode fazer uma ação social com a faca. Fazer um leilão em prol de uma entidade, em prol de uma entidade carente, esportiva, beneficente. Essa de 8 polegadas, vocês comercializam. A AD de 8 e 10 comercializamos. A AD de 12, ela é um instrumento social. Instrumento esse que, há dias atrás, foi efetuado um leilão em benefício a um asilo, se não me engano, e uma faca foi vendida por R$ 19 mil. Em um leilão, R$ 19 mil, uma faca da linha Parrupilho. Sim. Da Cotelaria da Ávila. Exatamente. Então, que benefícios fizeram com essa parceria? É um cunho sociocultural, né? Pensando na cultura, pensando... Nós temos isso com muita força, o Elomir. Muito mesmo antes desse projeto, nós nos perguntávamos... O Cristiano, no outro e meio, me cutucava, me incomodava. O que a gente pode fazer? Porque nós temos que ter alguma ação social. Não é só nosso. Nós temos que fazer alguma coisa para a sociedade. Recentemente, agora, acaba de um mês e meio, dois meses atrás, no máximo, no máximo, fizemos uma parceria com a Cabanha Veio d'Água. Cabanha? Cabanha Veio d'Água. Veio d'Água. Veio d'Água. De Piratini também. De Piratini também. O Dr. Gustavo é o responsável lá. Conversamos, onde fizemos uma faca, minto, cinco facas. Fizemos a doação de cinco facas para serem doadas em prol de um asilo de Guaporé. De Guaporé. A cidade não tem a lembrança? Não, mas é. Entidade essa escolhida por eles? Lembro bem. Neste remate, que foi aqui na NBSTEC, que é atrás do estádio do Internacional, foi feito um leilão ali, foi televisionado pelo Canal Rural e outras, onde foram leiloadas as peças também em uma hora e meia, por quatro mil reais cada uma, se não me falha a memória. em benefício do asilo de Guaporé. A causa, a causa que valoriza, a causa nobre, eu digo a causa, o que faz uma faca valer quatro mil reais? Eu participei. É a causa. Tchau. 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 tinha feito um leilão e aí o dono da festa tem que fazer render isso aqui sem provas nossos alunos especiais mas é pra já não me desafia qual é o lance inicial começa com 200 reais na época de quanto é que eu tenho que pegar na cabeça pegar mil está muito bem amigos eu peguei 3.006 reais me senti o homem mais orgulhoso do mundo e o cara depois me deixou me tirou meio que ele fez cair o botear do bolso o cara que pagou os 3.100 se tu fosse aos 5.000 eu dava tipo pelo amor de deus acabou comigo então dá os 5.000 quer dizer não eu estou te dizendo que estava tão gostoso ficou entre 3 ou 4 como qualquer leilão naquela felicidade apego 3.100 reais me deu 500 600 reais pela camisa estava muito bom e o cara mesmo fosse 5.000 eu ia claro a idéia é ajudar é que tem um silêncio é diferente do que é se manifestou facilita ele é colorado mas é muito bom quando se faz facilita ele é colorado é muito bom quando se faz uma ação social em benefício de pessoas que necessitam de serviço com certeza dá uma satisfação pessoal mais que um lucro no final do mês a gente sabe disso eu estou conversando com Márcio dávila e cristiano dávila e a voz da tradição quando é gostoso passa muito rápido eu quero agradecer a presença de vocês nosso programa tem oferecimento da erva mate barão e da tecnição solução em manhã ambiente por essa bela cacimba de cultura que é forjar confeccionar fazer é realizar uma faca com esse amor com que vocês fazem muito obrigado alameiro falo em nome do mano velho que para nós é um prazer estar aqui participando desse momento está próximo de ti que é uma pessoa que a gente é mesmo a distância mesmo sem termos proximidade admiramos e gostamos até mesmo pelo conheço o dámin que o gerro viana um abraço querido viana conheço ele já alguns anos e ele fala de ti com um orgulho com uma satisfação então já já tínhamos um carinho por ti ea partir desse momento sem dúvida nenhuma sem é fortalece ainda mais a nossa o nosso apreço é obrigado ele vive embajulando porque uma coisa que eu sempre soube foi ter filhas bonitas e uma delas ele levou e agora pra mim e matar mais acharada ele me deu uma neta mais linda ainda que tá muito linda né tá muito linda mas ô março que continues criando e fazendo porque isso é um dom divino muito obrigado e olhando essas facas eu tenho o privilégio de acompanhar lá no harmonia todas as as cutelarias que lá expõe tudo mais são facas também de boas marcas e boas qualidades mas a faca de vocês chama atenção seu elomir desculpa elomir é muito novo para não ter que pedir dinheiro elomir é o seguinte eu digo eu tenho conheço tenho conhecimento de n coteleiros que fazem facas de excelentes qualidades a nossa faca se ela hoje está no mercado e tem um nome ela tem um nome muito forte a zelar que é o nosso nome não adianta ser um produto de qualidade se ele não for vendido a um preço justo e com responsabilidade então se eu tenho o mérito de fazer um produto de qualidade o mano velho a parte comercial o fernando a caroline o ázaro as pessoas estão ligados também na parte comercial que atendem nossos clientes muito bem que fazem um pré venda e um pós venda maravilhoso tem todo o mérito do sucesso da nossa empresa vamos rasgar uma cinta mesmo é não é fácil vender o que é bom eu acredito é fácil vender o que é bom então vendemos a nossa faca o preço justo porque ela é uma faca que merece o preço que tem merece o preço que tem é pelo trabalho que é feito com emoção com amor tu não mudou a tua maneira de fazer faca desde que tu iniciou aquela primeira faca lá que tu fez mudei eu tive que evoluir muito em matéria de produção de faca vamos falar de produção teve que acompanhar a necessidade do cliente não só isso às vezes meu cliente ele quer uma peça que como acontece já de de fato chegar lá pai eu quero uma faca assim assim assado eu quero carniar já aconteceu a gente hoje nós temos um mix como diz o mano e eu nós temos um mix esse aqui é a nossa linha de produção nossa nossa contelaria é uma contelaria artesanal é uma manufatura e ver essa linha de produção é uma empresa é uma empresa de manufatura todas elas são feitas de forma artesanal mas tem regras e modelos a serem seguidos e um cliente veio me procurar para fazer uma faca específica para carne a ovelha carne a ovelha que ele não queria que ele não queria furar o pelego da ovelha ah isso eu sei meu pai meu pai carinhava uma ovelha isso eu não merdei dele e a faca que ele queria era uma faca extremamente com uma ponta muito mas o meu pai metia a mão ah mas aí para mostrar ao espectador que eu não estou blefando metia a mão entre a carne e o pelego exatamente só que em alguns momentos não em todos em algum momento ele precisa usar faca isso ficou gravado 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 na minha memória e aí desenvolvi uma peça para ele quer dizer às vezes o cliente quer quer alguma coisa para uma determinada finalidade que não que não convém então a gente tem que ter um certo conhecimento e fazer a leitura né fazer a leitura do que tu está querendo agora em matéria muitas vezes tu não tu também não sabe o que é o que é o ideal o ideal tu também não sabe e aí vocês tem a gente ajuda a conversar cria um projeto cria um projeto hoje nós temos um mix temos aí uma produção que tem peças determinadas mas quando o cliente diz assim olha eu quero uma faca diferente para determinado corte esses dias encomendaram um facão que o sujeito ele ia a mato ele ia muito a mato e tinha que se defender sim uma faca não é quebra para o mato é mas aí esse facão ele tinha que ter um peso maior ele tinha que fazer meio que o trabalho de um machado tinha que ter contundência para um corte pesado desenvolvemos um facão para isso tanto que e tão bom ficou que ele nos vendeu depois ali mais uns 5 facões daquele e hoje está na nossa linha de produção hoje está na nossa linha de produção só que eu encontro no site nós temos no nosso site que é na facasdávela.com.br que é a nossa loja virtual facasdávela.com.br temos na nossa loja aqui na zona sul em Porto Alegre na loja La Estância qual é o endereço? Juca Batista número 4705 loja La Estância este também é www.laestancia.com.br também a nossa loja virtual da La Estância acessem pelo Facebook pelo celular meu telefone celular está em todos os meses sinal de fumaça recadinho qualquer coisa a gente dá até perto gaúchas e gaúchas nosso programa está chegando ao final e eu já faço um outro convite que eles não fizeram visitem as feiras porque lá eles vão estar com certeza quer encontrar a Hotelaria Dávila vá às feiras e essa desse navegante eu vou lá visitar todo segundo sábado de cada mês essa aí está todo mundo convidado nosso espectador já sabe DC Navegantes Porto Alegre bem pertinho ali do maior campeão do mundo que é da Arena do Grêmio é o DC Navegantes vamos até ali e já vamos ver a feira que estão ali reunidos todos os cuteleiros do Rio Grande do Sul e às vezes até mais tem gente fora também esse encontro aos sábados é o pessoal mais regional congrega o pessoal ali vai lá bater um papo toma um mate o de dezembro o de dezembro graças a Deus quero agradecer a companhia dos senhores nossa roda de mate chegou ao final mais uma vez tenha certeza de que essas gaúchas e gaúchos de essência de alma pura saciaram sua sede do saber nessa cacimba da cultura que foi uma maravilha hoje foi com o Cristiano e o Márcio Dávila da Cutelaria Dávila nos assistiu no programa de hoje André Jacques e nós prometemos na próxima segunda-feira com oferecimento da erva mate marão verdadeiro sabor do chimarrão e da TecniSan a solução do meio ambiente estarmos de volta aqui com os senhores para mais uma cacimba do saber no programa A Voz da Tradição A Voz da Tradição